Salve pessoal rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que as inscrições da nossa turma de alunos já estão abertas, então se você quiser melhorar no jogo independente do seu elo, se você tá no Esmeralda, no Grand Mestre, no Mestre, se você tá no Platina, começou a jogar o Drift hoje independente do seu elo e independente de qual o seu objetivo também, se você quer chegar no Challenger a primeira vez, no Monarca, se quer ser Pro Player, ou se você simplesmente aspira, quer aprender um pouco mais sobre o jogo pra ter mais conhecimento, independente de qualquer coisa, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Então se quiser melhorar no jogo, por qualquer motivo que seja, entre em contato comigo no WhatsApp que vai estar aqui na descrição, ou no primeiro comentário fixado que você não vai se arrepender. Se não puder fazer parte da turma, mas quiser ter acesso a todas as mais de 100 aulas que eu já tenho gravadas aqui no canal, clica no botãozinho aqui que seja membro, que você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo pra apenas membros aqui no canal do YouTube, sem precisar acessar o Discord e na hora que você quiser, de onde você quiser. Beleza? Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziadinha. O vídeo de hoje também pra vocês é um gameplay de Shyvana. Não tem muitos motivos pra eu estar trazendo essa gameplay pra vocês, pra ser bem sincero, eu só tô trazendo essa gameplay porque faz tempo que eu não jogo de Shyvana, tá ligado? Então, tô jogando contra um jungle bom do outro lado, o level up é bom. E eu acho que pode ser um bom jogo logo, trazendo pra vocês um gameplay de Shyvana, certo? Vamos pra cima. Já pegou o recal do dragão? Não, falta 400 pontos do evento, mas eu não tô ganhando mais pontos daquele trem. Acho que o evento tá em pausa, deve voltar só no próximo evento, né? Pra ganhar pontos, sei lá. Mas falta pouquinho pra pegar. Mas enfim, guys, vambora, tá? Eu tô contra o Graves. É uma match de boa, tá ligado? Porque se o time dele não tem pressão early game, ele não consegue fazer muita coisa. E o time dele só tem pressão early game bot side. Então tá até tranquilo early game pra mim. E eu vou conseguir escalar tanto quanto ele, né? Então, late game, quem tiver mais bem buildado, ganha. O campeão dele tem mais potencial de carry do que o meu, né? Só que... Eu também vou escalar bem. Então... Vamos ver de qual é que vai ser. Vai ser basicamente quem jogar melhor carrega mais aqui, tá ligado? Preciso garantir esse Scandal top, mano. Ele pode vir reto aqui. Tipo, meu time tá jogando top do top mid, tá ligado? Então... Preciso de ajuda. Meu mid tá perdendo, né, véi? Pô, mano. Não era pro meu mid tá perdendo aquilo ali, não, véi. Não era pro meu mid tá perdendo aquilo, não, mano. Nossa, isso foi horrível pra mim, véi. Cara... Como que uma Scyndra tá perdendo pra um Swain, mané? Nossa, fodeu horrores, véi. Eu ganhava muito esse heal ali, mano. Tipo, eu fiz o path pra cima pra garantir um early game bot side e eu perdi... Nossa, véi. Ali eu perdi três campos, mano. Azedou muito o jogo, véi. Pô, ela deve ter jogado essa lane muito mal pra ela ter perdido isso daí, véi. Nossa, ela deve ter jogado muito mal essa lane. O Swain nem tem skill pra dar dano nela, tá ligado? Tô lascado. O duo dela ainda morreu, véi. Fudeu, viu, guys? Papo reto. Sipar. Sipar fudeu o jogo, mané. Só sipar mesmo, tá ligado? Cara, eu juro pra vocês que eu tô muito curioso pra entender o que que essa Scyndra fez de errado, mano. Eu tô indignado, mané. Meu jogo ficou 30 vezes mais difícil agora, viu, rapaziada? Tipo, eu perdi três campos topside. E de Shyvana, você perder três campos, mano... Nossa, é uma dor no coração imensa, tá ligado? Tá ligado? Nem que eu pegar a kill ainda. Sai daí que o Greg está aqui, guys. O jogo ficou bem mais difícil agora, mano. Tipo, tudo que eu tava explicando pra vocês sobre o early game ficou 30 vezes mais difícil por conta do meu push mid. Tipo, eu fiz o PF pra cima justamente pensando em ter um early game mais sólido porque o meu early game bot não era tão bom. O meu early game topside era muito melhor, tá ligado? Que a Scyndra, teoricamente, estompa o Swain antes do 5. E depois do 5 ela também não perde porque, tipo, o Swain não consegue jogar contra a long range, tá ligado? E o volley é muito mais forte do que o Urgot early game. Então, tipo assim, na minha cabeça, eu só ia jogar full pra cima e ia ser free game, tá ligado? Mas aparentemente, né, nem sempre quando você faz a leitura de jogo ela acontece como deveria ser. Então, complicou bastante. Mas eu acho que ainda dá pra ganhar, tá ligado? Eu só não vou ganhar nada topside aqui mais, tipo... E ele pode jogar dentro da minha jungle aqui de novo, né? Se a Scyndra rolar ali... Tá bom, velho. Tá bom, pelo menos eu peguei sem stacks, tá ligado? Eu perdi 3 campos e ainda eu peguei sem stacks, tipo... É um milagre divínico. Eu acho que eu vou ter que cross-mapar esse primeiro objetivo, mano. Não era pra eu tá perdendo topside e eu tô, então se pá, eu vou ter que cross-mapar esse primeiro objetivo. O bom é que qual que era o objetivo que eu pegar aqui pra mim é a Worf. Então, tipo, eu vou só tentar cross-mapar full mesmo. Eu precisava ter visão no top lá, eu não sei se ele já tá lá, tá ligado? Ele tá aqui, eu vou ir pro top então, mano. Meu time não vai morrer ali não, né, cara? Tipo, mano, não tinha nada pra fazer ali. Eu já tinha pegado o TP, já tinha ficado na cara que era cross-map. Pra que morrer, cara? Agora azedou, guys. Tipo, o Grave ficou muito grande agora, velho. Pelo menos vai ter um campo pra eu roubar aqui, pra punir, né, velho. Meu time entrega muita vantagem besteira. Tipo assim, por nada, tá ligado? Umas vantagens muito bestas que meu time entrega. Já tinha ficado nítido que o bagulho era cross-map. Pô, irmão, tu vai morrer pra tentar pegar o escorpião mesmo? Não, dog. Tu não tem mana, dog. Para! Deixa essa merda, esse escorpião... Mano, era muito melhor ele só ter guivado o escorpião, dado o B... E ficar do tempo à frente, tipo... Era só muito melhor, tá ligado? Se fodeu agora, dog. Ficou esse tempo, tô tentando pegar o escorpião, perder o escorpião, vai perder a torre e ainda vai morrer. É, cara. Não queria que o jogo tivesse desenrolado dessa forma, não. Será que eu pego esse mid aqui, mano? Bem mech? Posso pegar esse mid aqui, bem mech? É god, hein? Eu queria até ultar pra tentar pegar essa torre aqui, mas eu não vou, não. Morre logo, cara! Tá bom. Tá bom. Beleza. Beleza. Eu tenho um mid nisso, né? Mas tudo bem. Se tiver campo pra eu roubar aqui, worth. Tá bom. 189 stacks. Tranquilo. Se eu pegar mais esses dois campos dele aqui, tá muito god, velho. Mas acho que o red ele vai vir defender. Ih, ele não vai vir defender, não? Foi perfeito agora. Agora essa play deu boa, tá ligado? Tipo, eu pegar três campos dele topside pra mim foi worth demais, né? Foi muito, muito worth isso pra mim. Voltamos no game, guys. Pelo menos eu voltei, né? Meu time não sei tanto, mas eu voltei. Depois daquele game que a gente teve. Isso daqui é um milagre milagrórico. Tá, este jogo eu posso buildar um Eclipse, tá ligado? Eu vou ficar um pouco papel, mas Eclipse aqui é legal, velho. Hum, meu time trollou. Trolearam, trolearam. Trolearam legal. Vou destacar minha UD e tentar cobrar pelo menos o Dinho. Ih! Acho que o Dinho eu não mato não, tá ligado? Caraca, morri, mano. Morri muito, né? Caraca, mano. Tinha muita gente ali. Tá, fechei Eclipse. Cara, eu não testei Shivana de Eclipse ainda não. Mas esse jogo como Eclipse é muito bom. Vou testar, tá ligado? Eu ainda não tinha testado, não. Mas, pô, todo mundo lá tem vida. Os quatro bonecos lá do Contra tem vida na build. Então, tipo assim, pode ser interessante, tá ligado? Give esse drag aí, pelo amor de Deus, viu, guys? Só give isso daí que eu tô morto, mano. Não se matem aí, não. Papo reto. Pô, não precisa, né, guys? Papo retão mesmo. Não precisa de lutar isso, não, mano. Não precisava nem um pouco de lutar isso daí, cara. Pior que eu nem destaquei minha ult ainda até agora, velho. Se eu destacar minha ult, até tem como eu tentar lutar isso aqui, velho. Beleza. Deu bom, deu bom. Boa, minha Samira. Vamos, moleque. Jogou muito. Deu boa, tá, guys? 300 stacks e subindo, velho. Deu boa demais isso aqui, velho. 324 stacks. Vamos pegar mais um campinho dele aqui. Eu tenho quatro campos pra farmar na minha jungle. Deu legal, deu legal isso aqui, velho. Explica o Eclipse, por favor. O Eclipse dá dano baseado na vida, correto? Tem quatro bonecos lá com itens que dão vida. É tipo como se fosse um Ruptor pra campeões lutadores. Ele vai te dar mais dano. Mais dano bruto, além de dar dano baseado na vida do alvo, entendeu? Ele tem um escudinho também que dá uma sobrevidazinha ali, mas o escudo é muito Michuruca, então, tipo, não importa, tá ligado? O importante é a passiva de dano baseado na vida do alvo, tipo... Que dá um dano legal, tá ligado? Dá um dano singelo ali e interessante. E é basicamente essa a ideia do Eclipse, tá ligado? Mais um teste pra eu ver como que eu vou me sair tendo Eclipse nessa build. Vai ser uma build bem agressiva, tá ligado? Que eu vou fazer o Itzende agora. Eu vou ter muito dano. Eu vou ter muito dano, porém eu vou ficar bem papel, provavelmente. Só que nesse jogo eu não queria fazer Frozen Heart, porque eu não preciso. Então, tipo, eu não tinha muitas opções de itens defensivos pra buildar, tá ligado? Tipo, esse dano que eu dei no Swain ali, normalmente eu não daria, tá ligado? Nesse ponto, sem ter Rei. Então, tipo assim, ou eu faria Eclipse ou eu faria Rei. Eu preferiria fazer Eclipse, tá ligado? 400 stacks. Se meu time quiser só virar Baron aqui, a gente só faz Baron e ganha o jogo. Será que alguém vai vir cá virar Baron comigo? Por favor, só vem uma pessoa aqui, mano. Eu não quero mais de uma não, só uma. Pô, smitei, mano. Beleza, deu pra terminar. A Syndra veio puxar a mid, mas não veio me ajudar, né? Mas tá bom. Cara, eu vou... Pô, vou deixar pra Karma isso aí, mano. Pega aí, Karma, papo reto. Acho que é a melhor opção que a gente tem. Eu tô muito forte, a Samira tá muito forte. Não usem habilidades, dêem só ataque básico e primeira habilidade pra destacar seu ultimate mais rápido de Shivana. Pega o Bizu. Aqui eu já posso usar, porque eu já estaquei. Agora a gente junta a mid aqui, legal. Pô, esse... Nossa, esse cara não podia nem ter passado aqui, velho. Boa engage, hein? Boa engage, hein? Foi game. Nice! Cara, me surpreende que a gente ganhou isso, viu, guys? Tipo assim, pro nível do level up... Pro nível do level up ali, tá ligado? Depois daquela vantagem que ele pegou topside, com eu tendo um early game melhor do que o dele na topside, e ele ainda perder me surpreende, tá ligado? Pra mim o jogo tinha acabado ali, mano. Tipo, se fosse um jungle ruim, que eu não conheço, low elo, eu ia falar, pô, suave, o cara jogou mal. Mas, tipo, ele é bom, e é raielo, então foi muito estranho ele ter perdido aquela vantagem, mano. Tipo assim, a match era boa pra mim no top e no mid. Eu perfei pro top, tá ligado? Com meu time perdendo mid e top, perdi minha jungle, e a gente ainda ganhou o jogo, velho. Mas, é isso, né? O que vale é o que importa, né, mano? Meu time ainda conseguiu jogar bem, a Samira jogou muito bem ali, depois do early game, certo? Ela jogou muito bem as teamfights, e a minha Saindra e meu vó ali também se redimiram, né? Eles perderam a lane, jogaram mal o early game ali, mas eles se redimiram, e deu pra gente ganhar. Me surpreende, mas o que vale é o que importa. Isso daqui foi a dádiva, foi a dádiva, certo? De você saber givear, porque, por exemplo, se eu não give aquela hora na play na topside, e eu não reconheço que não tem mais como eu jogar na topside, porque o meu time perdeu o early game, tá ligado? Eu teria perdido o jogo. Então, a dádiva de eu ter giveado fez com que eu conseguisse sustentar o jogo, farmei, escalei e consegui ganhar a partida. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e ativar a sua notificação para não perder os próximos. Estamos juntos, é nós. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.